Eita aí minha galerinha e a TV Campão fazendo a abertura do Carnaval do Pedro Velho com o Sexto Lia. Todas as secretarias municipais estão aqui desfilando na rua de Pedro Velho e a TV Campão fazendo toda a cobertura. Filma aí meu câmera. 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 Viva aí, Defesa Azul! Vai, vai, vai! O uso de gravações, o melhor do som automotivo. Eu ainda não fiz festa aí! Cicleteiro aí! Olha o ciclete chegando aí, né? Só por só de jeito! Esse povo fala não!